Olá, Márcia Luz. Hoje eu venho aqui para te agradecer, para te falar do tamanho da gratidão que eu tenho por você. Você é uma pessoa cheia de luz, faz o seu trabalho com tanto amor, com tanta dedicação. Tento admitir que hoje eu sou outra pessoa, uma pessoa cheia de amor, com autoestima elevada. Ah, foi muito bom encontrar a minha criança interna, poder abraçá-la, beijá-la, acariciá-la e confortá-la. E falar para ela que eu nunca vou abandonar. Hoje o meu coração está cheio, cheio de amor para dar. A minha menina interior anda comigo 24 horas por dia. Juntas nós somos felizes, nós somos grata a você. Não tem, não tem palavra maior que gratidão para poder passar para você tudo o que você nos ensinou. Só posso te dizer mesmo que gratidão, gratidão, gratidão. Beijos no teu coração.